Essa hora, Senhor, me chama para fora, remove minha terra Fala, galera, beleza? Meu nome é Wallace Martins, seja bem-vindo ao canal Bateria na Marra Hoje eu estou eufórico aqui, feliz, porque Deus nos deu saúde Permitiu que a gente acordasse hoje E estamos aqui, novamente, você aí, me assistindo Esse cara chato aqui, postando vídeo praticamente todo dia para vocês Beleza, galera? Essa super virada de hoje que eu vou ensinar para vocês É a virada que eu utilizei, que é mais ou menos a virada, né? É que, na verdade, eu já fiz uma mudança nela, mas Foi a base de uma virada que eu utilizei ontem no drum cover da Aline Barros Música Ressuscita-me Se você ainda não viu esse drum cover, eu vou deixar ele aparecendo aqui nos cards para vocês Dar uma conferida lá, que está bem legal Beleza? Então, vamos lá aprender essa super virada hoje Mas antes, deixa aquele like aí, galera, agora é o momento Deixa aquele like aí no canal Se inscreve também para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos E deixa um comentário depois aí no finalzinho para saber o que você achou, né? Vai que você goste, quer expor a sua opinião aí Então, será sempre bem-vindo Beleza, galera? E se você quiser aprender mais viradas como essa, frases Tem curso do canal Bateria na Marra, galera, com um precinho bem legal, hein? Se você quiser saber como funciona, meu WhatsApp já está na descrição aí Só você clicar no link e você já vai ser direcionado para o meu WhatsApp, beleza? Quem quiser estudar presencialmente aqui comigo no nosso estúdio Tocar nos meus pratos, na minha matéria Também pode me chamar lá no WhatsApp E se você não quer nenhum curso de viradas Mas também não tem como estudar presencialmente Você pode estudar à distância também Me chama lá no WhatsApp que eu explico como funciona tudo isso aí Beleza? Então vamos lá para a nossa virada Galera, então Eu fiz uma pequena mudança nessa virada aqui A virada que eu utilizei ontem no drum cover, certo? E nós iremos iniciar no E do tempo 3 Vai contar 1, 2... 1, 2... 1... Beleza? Então você vai iniciar com pivô, galera Então vai ter bastante pivô Então, se você não domina o pivô Tem vários vídeos aqui no canal Bateria na Marra falando sobre pivô Depois dá uma conferida aí Vou ver se eu consigo também deixar nos cards para vocês Beleza? Então vamos começar com dois bumbos Direita e esquerda, tom 1 Direita e esquerda, caixa 6 notas, bem tranquilo Depois, mais 6 notas também Dois bumbos Caixa, tom 1 Caixa, tom 1 Dois bumbos Caixa, tom 1 Caixa, tom 1 Vai repetir duas vezes Beleza? Vamos lá devagar Do início Terminou essa última nota aqui no tom 1 Para a esquerda Dois bumbos de novo Duplo na mão direita No surdo e vai atacar Lento do começo Lento do começo Vamos lá do groove Lembrando Essa virada está infusa Um pouquinho mais rápido Dois bumbos de novo Dois bumbos de novo Pelo Então, eu vou sair agora Daqui nisso A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de Vinar bem devagar, tá galera O trabalho de youtuber aqui galera Que eu faço e diversos outros Bom, pelo menos eu falo por mim né São migalhas, tá galera Migalhinho A ideia de você crescer Como um bom batera É você estudar presencialmente como professor Isso aqui é uma coisinha que você vai Pegando, sabe, de vez em quando E é uma coisa básica pra você iniciar Então eu vejo muitos Professores aí falando Sobre esse tipo de coisa E concordo, por mais que eu seja Youtuber, faço um trabalho mais Online aqui pra galera Eu concordo com tudo pessoal A galera tem focado muito em só ficar pegando frases Só pegando virada Alguns grupos assim do lado, mas não Tem um conceito muito maior Por trás da teoria Da batera Que você tem que estar aprendendo Beleza? Não desanime Estude sempre Deixe aquele like no vídeo Compartilhe esse vídeo com seus amigos Deixe o seu comentário aí Segue lá no Instagram Alguma bateria na marra Tudo junto Valeu galera Tamo junto Forte abraço Ui Tchau 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 Tchau